Olá mais uma vez pra vocês, agora eu vou fazer um vídeo com vocês sobre remoções forçadas. O que é uma remoção forçada? É quando o Estado vem e tira a casa de uma pessoa contra a própria vontade dela, pelo motivo que for. E aí, pra vocês entenderem a ideia que eu quero passar, eu vou fazer uma comparação do seguinte. Ó, aqui, aqui nós temos novamente o Tiago. O Tiago, ele gosta de, ele tem a guitarra dele, que ele suou pra caralho pra comprar. É o xodó dele, é a guitarra que ele sempre treina, é a guitarra com a qual ele tá sempre treinando, sempre se aperfeiçoando. E aí, chega um sujeito que ele nem conhece, nunca viu, nem ouviu falar. E esse sujeito chega, e ele chega pro Tiago e fala, Ô, legal sua, legal sua guitarra, você dá ela pra mim? Aí o Tiago olha pra ele e pergunta, peraí, como assim dá minha guitarra? Você, você tá louco? Você, você bebeu, essa guitarra aqui é minha, eu sempre... É a guitarra que eu treino com ela há anos que eu suei pra caralho pra comprar. Não, você... não, essa guitarra é minha. Só que esse sujeito, ainda com a ambição de, ainda com essa ambição de ter essa, a guitarra do Tiago, com essa cobiça em cima do bem alheio, o que que ele faz? Ah, eu vou fazer o seguinte, aqui ó, quer, é... Você quer quanto por essa guitarra? Ó, eu te dou tanto aí, você me vende ela. Até aí, beleza, o cara ofereceu, ele pediu... Primeiro ele pediu a guitarra, até aí nada demais, o Tiago, se ele quisesse, ele dava, ele não é obrigado. Aqui agora ele ofereceu um preço. Só que novamente, é o seguinte, a guitarra é do Tiago. Ele vende a guitarra dele, se ele quiser, a guitarra é dele. O Tiago, ele optou por não vender, ele falou, ó, minha guitarra não tá venda, essa aqui é a minha guitarra, é o meu xodó. Não troco ela por nenhuma outra guitarra. O sujeito, ainda com a cobiça pela guitarra, ele oferece um preço maior, maior ainda na guitarra. Ele fala assim, ó, tô, ó, vou fazer o seguinte, eu vou te oferecer um preço que é acima do valor de mercado da sua guitarra. Você compra uma guitarra melhor e blá, 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 blá. E, novamente aqui, beleza, o cara ofereceu um preço melhor pela guitarra do Tiago, até aí tudo bem, ele tá negociando. Só que o Tiago, ele, ele tem muito xodó pela guitarra e ele não quer se desfazer de jeito nenhum. É a guitarra que ele já toca há anos e tal, ele mais uma vez disse não. Não, não, ó, desculpa, não tô afim mesmo de vender essa guitarra. Ela é o meu xodó, é, 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 essa guitarra é praticamente uma filha minha e eu não venderia minha própria filha. Aí, esse sujeito estranho aqui já, já puto da vida, porque, quer porque quer a guitarra, o que que ele faz? Ele aponta uma arma na cabeça do Tiago e fala, passa, passa logo a guitarra aí, passa logo a guitarra aí e cala a boca. Aí, claro, é com a arma na cabeça, o Tiago teve que ceder a guitarra pro sujeito estranho. Agora, vem cá, vamos pra uma reflexão. Isso é roubo, certo? Sim, isso é roubo. O Tiago tem a guitarra dele que ele já toca há anos e tal, que ele suou pra comprar e tudo. E aí, vem um sujeito que ele nem conhece, é que é porque quer a guitarra e, no final das contas, aponta uma arma na cabeça dele pra poder levar a guitarra embora. Não tem o que discutir, isso é roubo. Aí, onde é que eu quero chegar nisso aqui? Bom, aí, aí a gente chega no próximo ponto. Essa aqui é a casa do Tiago. Anos depois, o Tiago, depois de todo aquele episódio que ele queria até esquecer, E aí, o Tiago agora conseguiu, com o suor do trabalho dele, comprar uma casinha na periferia. A casinha dele tá legalizada, tá beleza, não tem nenhum problema com a justiça. Só que aí que acontece, vem esse sujeito e com a cobiça dele de novo, olha só, é o mesmo sujeito ou pode ser outro sujeito diferente? Mas eu vou partido por esse posto, que é o mesmo sujeito. Anos depois, esse sujeito, opa, esse sujeito ele virou dono de uma grande empreiteira, se elegeu deputado, tá bem na fita e tal. E olha só, esse sujeito apareceu no bairro do Tiago, ele olhou pra casa do Tiago e pras outras casas vizinhas também, Olhou aquele terreno e pensou, putz, é esse? Putz, tem aquele esquema da Copa do Mundo, né? Pô, vai ter a Copa do Mundo, eu vou ganhar dinheiro pra caralho. E esse terreninho aqui do Tiago é perfeito pra construir o estádio da Copa do Mundo. Pô, vou falar com o Tiago. É, sabe, de repente a gente passa o trator por cima da casa, ganha um puta dinheiro com isso. É, vou falar com o Tiago, aí vou passar a perna nele de novo pra conseguir a casa dele. Aí, beleza, ele chega, vai falar com o Tiago. E aí ele fala, escuta, a gente vai fazer uma Copa do Mundo aqui no Brasil. O Brasil, a gente vai sediar uma Copa do Mundo na nossa própria casa. O Brasil é o país do futebol. Sabe, ele vem com aquela conversa, assim, de que o Brasil é o país do futebol e vai ter Copa e tudo. Você me dá a sua casa pra eu construir um estádio da Copa no terreno onde a sua casa está? Só que olha só, o Tiago, ele olha pro cara e pergunta, peraí, mas como assim dar a minha casa? Você sabe o quanto eu suei pra comprar essa casa, criar minhas raízes aqui? Você faz ideia do trabalho que deu conseguir essa casa? Não, eu não vou te dar a minha casa. Aí esse mesmo sujeito chega e fala assim, ó, é o seguinte, a gente vai te oferecer o valor de mercado dela. Eu vou comprar, vou fazer melhor, eu vou comprar a sua casa, eu vou comprar ela pelo valor de mercado dela. E aí você consegue comprar outra casa no mesmo valor e tal. Aí o Tiago, de novo, olha pra ele e fala, peraí, como assim comprar minha casa por valor de mercado? Que papo é esse? Quem é você pra vir me dizer o quanto a minha casa vale? Não, eu não tô afim de fazer esse negócio não, moço. Muito obrigado, agradeço a visita, mas eu não tô afim de vender a minha casa. Aí esse mesmo sujeito, o que ele faz? Olha, é o seguinte, eu sou deputado federal, eu sou rico, posso pagar advogado pra te fuder e tal. E o mais importante, eu posso, como eu sou deputado, eu posso botar polícia pra te tirar daqui da sua casa. E é isso que eu vou fazer. E aí, dias depois, esse deputado volta, volta com polícia pra tomar a casa do Tiago, pra fazer o estádio da Copa. E aí o Tiago, mais uma vez, ficou sem a casa dele. A casa onde ele criou as raízes dele, onde ele construiu toda a vida com a família dele. E esse cara simplesmente tirou a casa dele. Agora, a reflexão que eu quero puxar com vocês mais uma vez é a seguinte. A casa é do Tiago. Ele trabalhou pra comprar a casa, pra pôr mobília na casa. Ele ralou pra caralho pra ter a casa dele. Tava tudo regularizado. Ele não tinha obrigação nenhuma de dar, nem de vender a casa pra esse sujeito que ele nem conhece. E que agora é deputado e vai ganhar dinheiro pra caralho com essa Copa do Mundo. E o que acontece? Isso que esse deputado fez, de botar polícia pra tomar a casa do Tiago à força, isso também é roubo. Sim, isso é roubo. Não tem nem o que discutir. Isso é roubo, sim, senhor. Não tem essa de, ah, pela lei o Estado pode remover e tem que pagar. E aí paga o valor de mercado. O caralho. O caralho. Tá me entendendo isso aqui? A casa é do Tiago. Ele pagou por ela. E não há Estado nem leis que... Não há Estado nem leis que sejam legítimos o suficiente pra ir lá e tomar a casa de alguém que trabalhou por ela. Isso é roubo. Bom, espero que... Espero que esse vídeo traga grandes reflexões. Até a próxima.